A gente sente na carne, a gente sente na pele, todo mundo sabe que a liberdade tem seu preço. E o Diário da Manhã paga em dobro esse preço. Ele mudou de nome, mudou de pele, mudou de sede, mas não muda de propósitos. E agora comemora 35 anos e junto com os 21 anos do 5 de março são comemorados 56 anos de liberdade. Os artistas de Goiás, grandes nomes da arte goiana, se fazem presente neste momento e com suas obras que vamos ver em seguida, eles passam a integrar a coleção de artes Diário da Manhã. Uma coleção que já nasce grande, que já nasce importante pela participação e pela qualidade desses artistas e que poderá, a partir do dia 12 de março, ser vista de maneira permanente na sede do Diário da Manhã, que abriga também a DMTV e abriga também todo esse anseio de liberdade que continua brilhando, continua propagando a partir desse posto. Liberdade. 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 Primeiro, eu cheguei ao Brasil com 15 anos, mas enquanto vivia na China, eu vivia uma vida de arte, desde muito pequenininho, sempre, desde quando podia engatinhar, já pintava, já desenhava, e sempre, assim, na escola também, recebendo educação e treinamento em artes, porque fazia parte de um grupo de artistas, pequenos artistas. Chegando ao Brasil, continuei a trabalhar como artista, mesmo antes de entrar na faculdade. Depois de entrar na faculdade, continuei fazendo até hoje sem parar. Sou muito mais, hoje, artista prático, professor, e também faço publicações, escrevo livros, mas todos voltados para arte, para design. No Brasil, participei de praticamente mais de 100 exposições, e lá fora, algumas internacionais, na China, no Japão, na França, Estados Unidos, principalmente. Só para atender a população daqui, já estou bastante ocupado, muita gente realmente está querendo aproximar da minha arte, de ver a minha exposição. Então, eu trabalho praticamente sem parar, não tenho sábado nem domingo trabalhando. Inclusive, estou fazendo agora uma série de estudos aí, de entalhe em madeira, painéis em madeira, sabe? E entalhe é uma técnica completamente, muito longe da pintura, né? Mas, mesmo assim, a minha linguagem continua a mesma. Na pintura, tenho as pinceladas gestuais. No entalhe, em madeira, tenho também manchas, entalhadas de maneira gestualmente, bem mais soltas, tecnicamente. E mudando de tema, inclusive, um tema religioso, porque muita gente desconfia, que faz só pássaros. A natureza, de repente, está fazendo figuras humanas, até santos. É bastante diversificada. É uma das minhas características, técnicas bem diversificadas. Linguagens também mudam, mudam de acordo com a emoção, com o estado de espírito. Dá para ver que eu tenho pinturas aí, até quase abstratas. Mas são pinturas que eu faço, assim, esporadicamente. De modo geral, faço a minha natureza imaginária. Eu fazia paisagens. A natureza existente que você vê no Pantanal, no Amazonas, Mata Atlântica, hoje não. A natureza que eu faço é da minha cabeça, da minha imaginação. Às vezes, da fantasia mesmo, né? Então, os pássaros que vocês podem ver, que estão nas minhas pinturas, são pássaros inventados. São, por exemplo, esses bambus. Não existem na natureza, estão coloridos. É da imaginação, é da fantasia. É uma coisa que o artista vê como ideal, como mais bonito. Até mais bonito que a natureza propriamente dita. O pessoal me pergunta, normalmente, do meu estilo. Na verdade, eu não tenho um estilo, assim, definido. Eu vim de uma cultura diferente, da cultura chinesa, exatamente, né? E aprendi a pintar, fazer a pintura clássica chinesa. Então, trouxe essa bagagem. Mas, chegando aqui, eu mudei a maneira de pintar, mudei de materiais e encontrei também motivos diferentes. É um país tropical, né? Então, o que eu comecei a fazer é muito ligado à natureza. Então, muita gente acha que eu sou naturalista. Na verdade, não é bem isso. Meus temas são bastante diversos. Mas eu, normalmente, tenho uma temática central, que é a natureza mesmo. Eu amo a natureza, principalmente aqui do Brasil. A natureza daqui é incrível, né? Então, me dá muita inspiração. A minha técnica é mais, assim, próxima do realismo. Só que não é uma pintura realista. Eu tento sintetizar, tento expressar, através da minha gestualidade, da pincelada. Então, é um estilo, assim, bem próprio meu, mas tem influência da pintura chinesa. Naturalmente, essa cultura chinesa que eu tenho se manifesta também durante o processo de pintar. Eu sofro influências também da pintura ocidental. Então, hoje, principalmente, minhas técnicas são muito diversas. Uma mistura de diversas técnicas. Uma fusão de duas culturas, né? Embora sou arquiteto de formação, mas o estudo de arquitetura me ajudou bastante na arte, de modo geral. Principalmente, eu dou aula na escola de arquitetura, e principalmente no curso de design. Eu me preocupo muito com o processo da criatividade. Então, minha arte, que começou com... muito próximo ao realismo, agora está aproximando a abstração, a sintetização e a abstração. Já ouvi falar que alguém disse que Thay é hiperrealista. Não sou hiperrealista. Só queria mostrar o que é natural. Então, eu, quando faço meus pássaros, pinto meus pássaros, pássaros são pássaros, mas não tem nenhum detalhe. Embora na ilustração, eu faço até ilustração científica, aí sim, eu me preocupo com o teor científico da ilustração. Aí sim, tem muito realismo. Mas, mesmo assim, a gente busca sempre sintetizar formas, eliminando detalhes. A minha escultura é muito influenciada pelo processo criativo do próprio design. Então, dá para a gente sentir essa aproximação. A pintura, a escultura, eu, inclusive, faço brinquedos, são todos muito próximos, principalmente em termos da temática, a natureza. E eu costumo usar formas muito, assim, com curvas, com formas circulares, é uma coisa muito pessoal, que seria um estilo. A minha técnica, na verdade, é influenciada pela pintura chinesa, porque até 15 anos, até 20 e tantos anos, eu fazia minha pintura clássica chinesa. Então, essa técnica vem influenciando a minha pintura atual. Embora, mudei de materiais, mudei o suporte da pintura, mudou até a temática, a natureza imaginária. Antigamente, fazia muito, assim, imagens muito próximas ao real. Hoje, predomina o imaginário. Então, não faço, por exemplo, pássaros ou natureza ou qualquer objeto com luz e sombra. Não existe luz e sombra para mim. Mas existem cores, existem claro e escuro. Para mim, o mais importante não é o realismo. Realismo próximo à fotografia está longe. Eu não faço. Então, meu estilo é muito pessoal, mas muito ligado à natureza. É quase naturalista, só que é uma natureza muito pessoal também, uma natureza imaginária. Eu sou do interior da China. Não foi uma cidade, não. É quase uma vila, próxima ao litoral. E vim ao Brasil trazer os meus pais. O nome dela é difícil, é Hukou. É difícil. Você não vê no mapa, não. Daquela época, a China estava no estado de guerra civil. Então, resolveram emigrar para a América Latina. Entre duas opções, Argentina e Brasil, escolher o Brasil. Porque meu pai ouvia falar, meu pai era também músico, ouvia falar que o Brasil qualquer pessoa tocava violão e cantava. Então, ele falou, é o país certo. E nós viemos em 65, 1965. E adoramos o Brasil. Quem não adora o Brasil? Em São Paulo, uma cidade muito grande, e como nós somos do interior da China, a cidade grande como São Paulo não era ideal. Nós fomos trabalhar na fazenda. Mas depois nós tivemos que estudar, voltamos para São Paulo, porque meus pais queriam que a criançada estudasse. Formei em São Paulo em arquitetura. Depois, vim junto com a minha namorada, que é a atual minha esposa, para Goiânia. Ela recebeu um convite para trabalhar na Universidade Federal, para trabalhar num laboratório e na faculdade da biologia. Instituto da Ciência Biológica, profissão dela é física. Então, a proposta foi dela. Vamos para Goiânia. Então, nós vamos ver. Se eu gostar, vou ficar em Goiânia. Cheguei, gostei da Goiânia. Arrumei emprego, adoramos Goiânia, principalmente do clima e das pessoas. E ficamos. E foi uma grande sorte, eu considero, para mim, para a minha carreira. Encontrei aqui pessoas maravilhosas, artistas maravilhosos, e abriram abraços, abriram braços para me receber. Encontrei pessoas importantes como Kleber Coveia, DJ Oliveira, Sai da Cunha, Isa Costa. Graças a Deus, graças a eles, eu consegui desenvolver as minhas atividades principais, que é a criação em pintura. É um evento muito importante a comemoração do aniversário do Diário da Manhã. E vejo sempre que o diário contribui bastante na divulgação dos eventos artísticos, culturais. Eu acho isso fundamental. E eu, com muito prazer e muita felicidade de poder contribuir com essa comemoração. Espero que, com a minha atuação, com a minha obra de arte, possa realmente ajudar a dar mais informações para esse setor cultural, essa área artística. Eu me considero, hoje, um cidadão goiano e acho, para mim, isso é importantíssimo, essa participação. É uma honra para mim de estar colaborando, contribuindo com esse evento importante. Bom, eu acho que a minha pintura se encaixa muito bem nesse tema, liberdade, porque sempre busco isso na minha pintura, expressar o que é essencial para a natureza humana, a liberdade. O que a gente quer, o que o ser humano quer, é a liberdade. Então, a natureza que eu crio, que é imaginária, expressa muito bem através dos pássaros, voando, pássaros em todas as posições, em todos os movimentos, revoada, principalmente, e junto aos elementos da natureza, uma floresta, árvores, flores, folhagens, ar, vento, chuva. Eu acho que é isso. O que eu posso mostrar, através da minha pintura, essa visão, essa filosofia da liberdade humana. Aproveitando essa ocasião, eu queria parabenizar o pessoal do Diário da Manhã. O Diário da Manhã está fazendo 56 anos, um aniversário importante, 56 anos do Diário da Manhã, 56 anos da liberdade, de expressão, de manifestação. Muito obrigado. O Diário da Manhã. O Diário da Manhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri